Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eduardo Salotti e eu sou autor do curso Fábrica de Bolos em Casa. Você está aqui no meu canal. Nesse vídeo aqui eu quero explicar como funciona o curso Fábrica de Bolos em Casa. Porque eu fiz um vídeo explicativo, mas acredito que fazem aproximadamente um ano que eu trouxe esse vídeo explicando como funciona o curso Fábrica de Bolos em Casa. Então eu vou novamente fazer isso, dar o valor do curso, forma de pagamento, acesso com o que é. Eu quero mostrar para você. Se você ouviu um zumbido aí no seu vídeo é porque a geladeira começou a funcionar, ou porque passou uma moto, ou porque o busão passou, está passando um avião muito violento aqui em cima, porque a maior cidade do mundo é aqui, é a cidade mais bonita, mais organizada, mais avançada em tecnologia é Guarulhos. Você precisa conhecer Guarulhos. Curso Fábrica de Bolos em Casa, graças a Deus, graças a Deus. Hoje são mais de 800 pessoas participantes do curso Fábrica de Bolos em Casa. 12 dessas 800 pessoas são 12 países diferentes. Claro que mais de 700 pessoas são brasileiras, ou são do Brasil. As outras são brasileiros que moram fora do país. Nós já estamos, graças a Deus, na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, na América do Norte, na América do Sul. Graças a Deus por isso, tá? Daqui a pouquinho eu vou lá para a Antártida fazer bolo. Mas enfim, por que é possível isso? Porque o curso é 100% online. Você faz um investimento nesse curso de R$349, parcela no cartão, direto no meu site, em 12 vezes, e você vai receber o material online, em qualquer lugar do mundo que você estiver. Você pode acessar o curso, desde que você esteja com a sua senha, e tenha um sinal de internet, e lá, lógico, tem um computador ou um celular para você acessar. O curso hoje, eu estou aqui com a minha cola. Hoje o curso é composto por 12 módulos. Dentro desses módulos estão todas as videoaulas que hoje acredito passar de 300 videoaulas. Módulo de bolo base, módulo de calda para regar o bolo, módulo de recheio. Hoje eu coloquei um vídeo novo, com dois recheios exclusivíssimos, tá bom? Quem é do curso sabe do que eu estou falando. Tem também o módulo de decoração e montagem. Tem o módulo de bolos especiais. Eu tenho um módulo inteiro de bolos caseiros que eu vendo aqui na minha loja. Eu tenho um módulo de cupcake, como você fazer cupcake de vários tipos, várias coberturas, vários recheios. Docinhos de festa, chocolate. Eu não sou um especialista em chocolate. Eu não sou um chocolatier francês. Eu dou iniciação ao chocolate. Porque aí você vai poder fazer ovas de páscoa, trufa, cone, pão de mel. E daí o seu leque fica gigantesco. Módulo de salgado, módulo de pasta americana, módulo de combinação de recheio, tá? Todos esses módulos, eles te ajudam a começar um negócio do zero. Por que começar do zero? Porque eu comecei do zero lá no final do ano de 2009, começo do ano de 2010. É uma longa história que fica para outro dia. Eu trabalhava num segmento que sumiu, aí eu tive que fazer trufa para me manter. Quando eu comecei a fazer trufa, chegou o calor, as trufas, a venda caiu lá embaixo. E uma cliente me pediu bolo. Um beijo para a senhora, dona Sônia. Ela me pediu bolo, eu disse, dona Sônia, bolo eu não faço porque eu não sei. E aí foi quando eu comecei a tentar fazer bolo, porque eu vi que era um mercado interessante. Depois de seis meses eu aprendi a fazer bolos. Comprei uma loja sem um real no bolso. A loja me custou mais de 20 mil reais na época e eu não tinha um real no bolso. Pedi empréstimo para um, para dois, para três, para quatro, para umas dez pessoas conseguir o dinheiro. Montei a minha loja e já lá se vão cinco anos e meio que eu estou localizado aqui na cidade de Guarulhos. E eu comecei literalmente do zero. Por isso você que está do outro lado, seja um vovozinho, uma vovozinha, seja uma pessoa que aposentou e está procurando uma renda extra, seja um jovem que quer ter uma renda extra vendendo trufa na escola, vendendo bolo, enfim, na igreja. Não importa o seu segmento, a sua área ou se você tem experiência ou não. Eu posso te levar do zero a ser um empreendedor de sucesso no ramo de bolos, tá bom? O acesso ao meu curso, ele é vitalício. O que é isso, Eduardo? Para sempre você vai ter acesso ao curso, não tem um prazo limitado, tá? Outra coisa, acesso ilimitado. Você pode ver o conteúdo várias vezes. Outra coisa, você pode imprimir as principais receitas. Outra coisa, grupos no WhatsApp só com alunos. Outra coisa, suporte comigo mesmo através do WhatsApp. É claro que eu tenho uma empresa, eu trabalho com um monte de coisa, às vezes na hora eu não consigo responder, mas eu, em geral, consigo responder, tá bom? Assim funciona o curso Fábrica de Bolos em Casa. No final desse vídeo aqui, eu quero abrir o meu computador e mostrar para você como você entra no site, como você faz o login, como você acessa cada aula, como você vai ter acesso às novas videoaulas. Hoje mesmo eu coloquei duas videoaulas a mais no curso. E quem entrou há um ano e meio atrás, fez um investimento de 300 reais, que na época era 300 reais, e até hoje tem o acesso e acessa todo esse conteúdo novo, tá bom? Esse bolo aqui é um bolo de mousse de doce de leite com mousse branco aerado. É uma receita exclusiva, tanto que é para a minha vizinha, que tem um salão de cabeleireiro aqui do lado, ela é muito fã dos nossos bolos, ela veio aqui a semana retrasada, veio hoje de novo para pedir bolo. Então, se você quer prosperar, escuta o que eu estou te falando, bolo é o futuro, vamos prosperar. Eu quero te dar, eu quero te pedir o seguinte, aqui embaixo você pode se inscrever no meu canal, aqui embaixo você pode colocar o seu comentário, dizer se gostou ou se não gostou do meu vídeo, você pode compartilhar nas redes sociais. Mas eu quero dizer para você, atualmente bolo é um segmento que se você trabalhar direitinho, você vai longe, tá? Os meus clientes, eu tenho feedback dos meus clientes, quando o meu bolo está muito doce ou está muito assim, eu quero que eles falem comigo. Só que por que é que eu decidi fazer o curso, montar e colocar na internet para vender? Porque as pessoas começaram a voltar aqui na loja somente para agradecer pelo bolo que tinham levado para a festa. Olha, o bolo fez sucesso, olha, eu nunca comi um bolo assim. Gente, não é exagero. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, se você der uma procuradinha, de clientes que fizeram questão de colocar o seu depoimento. Pessoas que levam para o escritório, levam para a igreja, levam para a casa. E outra coisa, eu participo de boa parte dos aniversários onde eu forneço bolo, que é o pessoal da minha igreja, os meus parentes, familiares. Então, eu sei do que eu estou falando. Eu não sou aquele tipo de boleiro que faz o bolo e diz assim, é, eu não como bolo, sabe como é que é? Fui eu que fiz. Pelo contrário, minha esposa briga comigo, porque eu chego nos aniversários, eu como um pedaço. E para me certificar que ele está bom, de bom, enche bom, 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 eu vou lá e como mais um pedaço, tá legal? Então, se você vier fazer parte do curso Fábrica de Bolos em Casa, que eu chamo você para sair da crise fazendo bolo. Você vai ter tudo isso na sua mão, tá bom? Agora, amiguinho, amiguinha, se for para você comprar o meu curso e deixar parado, não entrar, não quiser aprender, é melhor que você não compre. Porque se você comprar e você pôr em prática, você vai começar a fazer bolos delícei, lindos e maraviloucos. É incrível mesmo, pessoal. Eu me chamo Eduardo Salotti, mais uma vez eu digo, venha fazer parte dessas mais de 800 pessoas que fazem parte do curso Fábrica de Bolos em Casa, tá bom? Eu quero deixar o meu muito obrigado a você que já faz parte e a você que namora o curso e quer fazer parte do curso. Eu quero que você... Aqui embaixo eu vou deixar o link do curso. E outra coisa, aqui embaixo eu vou deixar a minha trajetória desde quando eu comecei a trabalhar com bolos. Eu escrevi um pequeno e-book, só que aqui embaixo ele vai estar na descrição do meu vídeo. Então aqui embaixo você pode ler toda a minha história. É meio comprida, mas leia com carinho que você vai ver que dá para você ganhar dinheiro, dá para você ter uma renda extra ou dá para você ter uma renda espetacular trabalhando com bolos. Um beijo no seu coração! Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vou tentar mostrar para vocês aqui porque eu estou filmando a tela do computador então a qualidade não fica essas coisas. Mas vamos lá. Google, vou clicar aqui, Fábrica de Bolos em Casa. Fábrica de Bolos em Casa. Vamos ver o que aparece aqui. Então, a primeira opção que aparece aqui é o meu site Fábrica de Bolos em Casa. Vamos abri-lo. Automaticamente já vem para cá. Primeira página quando você entra. Conteúdo do curso. Não estou logado. Então vamos tentar aqui achar Bolo Caseiro da Vovó. Eu clico em Bolos Caseiros da Vovó. Olha o que aparece aqui. Conteúdo Exclusivo. Este conteúdo é exclusivo aos alunos cadastrados. Então, se você não for um aluno, você não consegue acessar essa parte. Para quem é aluno, você adquiriu e recebeu já o seu acesso. Olha só. Aqui nesse cantinho, tem um botãozinho escrito. Eita, meu negócio é fazer bolo. Agora quando trata-se de mexer com o computador já é mais difícil. Mas olha, login. Clico em login. Para onde que eu vou vir? Para essa página aqui. Aqui admin sou eu. Então eu não vou entrar como admin. Eu quero entrar como um aluno. O que que o aluno faz, ó. Coloca o seu e-mail aqui. Coloca a sua senha. Deixa eu colocar aqui a senha da minha aluna. clica aqui, ó, lembrar-me e login. Então, eu acabei de fazer o login aqui na conta de uma das minhas alunas. Ops. Vamos tentar abrir agora, ó. Vamos tentar abrir agora, ó. Vamos no módulo de recheio. Olha aqui. Recheio, chantilly, mousse de leitininho. Vamos lá. O meu computador é muito lotado de coisa, então ele demora um pouquinho, ó. Leitininho com morango e abacaxi. Prestígio. Isso aqui já tá tudo aberto. São os vídeos abertos para os alunos. Isso é só para você ter uma ideia. Então, ó, brigadeiro de Nutella, mousse alpino, mousse branco e mousse de chocolate aerado. Um recheio novo, trufado original, creme galac, mousse de chocolate, recheio de cream cheese para bolos, que é espetacular. Cocada cremosa de maracujá, olho de sogra, floresta negra. É, seis tipos de recheio de doce de leite que você pode trabalhar. Mousse de doce de leite, mousse de limão e maracujá. Recheio de bolo de bicho de pé. É, mousse de soufflé, mousse de ovo maltine. Isso aqui é uma sequência de recheios que tem dentro, dentro do fábrica de bolos em casa, ó. Como cozinhar leite condensado, como fazer geleia, tá bom? Então, esse aqui é o acesso ao curso, tá? E, ó, vamos tentar outro módulo aqui, ó, pasta americana. Vou clicar em pasta americana aqui, ó, algumas aulas que eu coloquei. Eu não sou especialista em pasta americana, mas quem quiser iniciar com pasta americana, ó. Olha só, tem duas aulas aqui de pasta americana. É, uma aula de bolo de andar e uma aula de bolo de um andar só, mais simples, tá bom? Então, é bastante interessante. Assim que você acessa todos os módulos aqui do curso Fábrica de Bolos em Casa, além do que, aqui nesse menu lateral aqui, ó, do meu site, eu vou ter, por exemplo, aqui você pode ler toda a minha história, como eu comecei, como aconteceu, vídeos de motivação. Então, é, o meu site, meu futuro garantido, que eu falo de várias opções pra você ganhar dinheiro, além de bolos. É, aqui, ó, tem o link pro curso de bolos caseiros. Comece uma história de sucesso, aqui tem alguns vídeos, é, do YouTube que eu coloquei de pessoas que começaram do zero. É, calcule seu lucro, também tem um vídeo aqui sobre, aqui são todos conteúdos abertos, ó, pra quem quiser, é, assistir conteúdos que eu selecionei. E aqui tá o site Fábrica de Bolos em Casa, que já tem ajudado, é, mais de 800 pessoas a alcançarem a sua liberdade financeira. A liberdade financeira que eu digo, é, você conseguir realizar algumas coisas aí, ter mais tempo livre. Imagina você alcançar uma renda de, sei lá, mil, dois mil, cinco mil, dez mil reais por mês, trabalhando com bolos. Imagina, se você tá disposto a abrir mão do seu final de semana, sexta, sábado, domingo, e mudar o seu fim de semana pra segunda e terça, bolo é o futuro, bolo é uma dica, assim, imperdível. Meu nome é Eduardo Salotti, você tá aqui no meu canal no YouTube, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e desse um like, fizesse seu comentário. Esse é o meu curso, Fábrica de Bolos em Casa, que está já agora em maio, vai fazer dois anos ajudando pessoas. Bolo é o futuro, vamos prosperar! Fábrica de Bolos em Casa, que está aqui no meu canal, vai fazer dois anos ajudando pessoas. Fábrica de Bolos em Casa, que está aqui no meu canal, vai fazer dois anos ajudando pessoas. Fábrica de Bolos em Casa, que está aqui no meu canal, vai fazer dois anos ajudando pessoas. Obrigado.